Música Queridos amigos e amigas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No nosso último encontro, eu falava de uma grande mulher, Santa Marta. Hoje eu gostaria de dizer algumas coisas de um grande amigo de Deus, Santo Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, ele era espanhol. Ele nasceu no ano de 1491, filho de uma família de posses e ele fez opção pela carreira militar. Mas quando houve o cerco de Pamplona, ele foi ferido por uma bala de canhão. E na covalicência, nas suas leituras, ele começou a mudar um pouco o ritmo e o rumo das leituras. Em vez dos tratados militares, das grandes batalhas, Inácio começou a ler a vida dos santos e a mergulhar na palavra de Deus. E aí houve a conversão e uma conversão radical também. Conta-se que depois de um período de silêncio, de escuta e de decisão, ele teria subido até o santuário de Montserrat. E no altar de Nossa Senhora, ele tira a própria espada e dependura lá no altar. E aí ele deu as costas para tudo que era importante para ele até aquela época. E tornou-se, eu diria, um grande soldado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, com seus amigos, já lá na França, ele vai fundar a congregação que nós chamamos dos jesuítas, a Companhia de Jesus. Uma companhia que além dos votos de pobreza, obediência e castidade, eles têm também aquele voto de obediência e de zelo pelo Santo Padre, o Papa. E aí, eu acho até que São Mérito de Santo Inácio, o primeiro Papa que a igreja tem no mundo hoje, é jesuíto, o Papa Francisco. Mas o grande mérito dos jesuítas é ser missionários, missionários, desbravadores e educadores. Aqui em Teresina, nós somos devedores aos filhos de Santo Inácio, Quem não conhece o Colégio de Ocesano, quando Dom Avelá traz para o Piauí, para a Teresina, os padres jesuítas? Quem não conhece a obra da Socopo? Os jesuítas têm trabalhado em Teresina, os filhos de Santo Inácio têm colocado tudo de bom e do melhor a serviço da nossa igreja. Por isso, nós agradecemos de coração a Santo Inácio, este grande soldado de Cristo e aos jesuítas, sobretudo da nossa diocese, que tanto nos serve com seu testemunho como educadores e como missionários. Muito obrigado e Santo Inácio de Loyola, rogai por nós!